As pessoas têm uma ideia que é não tão correta sobre a acupuntura. Então eu vou falar um pouquinho sobre a acupuntura e vou responder também algumas perguntas que chegaram por aquele número do WhatsApp, que eu daqui a pouco vou passar para vocês, para vocês mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas, para vocês mandarem o assunto que vocês querem ouvir. Porque às vezes nós médicos, eu sei que tem vários médicos que falam aqui na Mundial, falamos de alguma coisa e às vezes nós não falamos daquilo que você precisa, que você quer ouvir. Então você escreve para mim no WhatsApp e eu venho e falo. Que nem tem uma pessoa que chama a Mariana, que ela gostaria de saber se a acupuntura ajuda nas cólicas menstruais. Sim, a acupuntura ajuda e ajuda bastante nas cólicas menstruais, né? Porque entendendo assim do ponto de vista da medicina chinesa, de um modo simples, eu gosto de falar de um modo bem simples, simplificar a questão, para que qualquer pessoa possa entender o que é e como funciona a acupuntura, né? Falando de um modo bem simples, a cólica vem por uma dificuldade, um distúrbio energético no útero. E aí o sangue também, um distúrbio de quantidade de sangue, de fluxo do sangue no útero. Então, quando a pessoa vai menstruar, a mulher vai menstruar, ela tem muita dor. Por quê? O sangue não está fluindo adequadamente e a energia não está fazendo o trabalho dela adequadamente. Não está expulsando esse sangue que tem que ser expulso na menstruação. Não está expulsando essa energia, que é uma energia perversa, uma energia que tem que sair do corpo da mulher, uma energia perversa que tem que sair por aí, também não está saindo. Não está saindo com facilidade. Então, o que acontece? O útero, ele é como se ele se comprimisse demais, né? Se comprimisse demais a ponto de dar dor. A dor encólica, porque ele é um órgão oco, então ele aperta e solta. Aperta e solta, entendeu? Por isso a dor encólica, para expulsar o conteúdo interno, que é o sangue que está ali parado e fazer fluir a energia que está ali parada. A acupuntura, através de pontos, nas mãos e nos pés, às vezes também na barriga, faz com que essa energia se regularize. Regulariza a energia do baço pâncreas, que é quem dá a formação do sangue. Regulariza a energia do fígado, quem faz o sangue energeticamente fluir. Regulariza a energia do coração, regulariza a energia do pulmão, regulariza a energia do rim. Então, se regularizando a energia de todos estes órgãos, se acaba regularizando a energia de todo o organismo. Então, o que está acontecendo? Essa energia se regularizando, se normalizando, vai ter uma normalização também da energia a nível do útero, da vagina, das trompas, do ovário, fazendo com que essa menstruação passe a ser menos dolorosa, com pouca dor. E isso realmente acontece. Isso ao longo da minha vida profissional, em grande maioria dos casos, lógico que tem casos que tem outros problemas e a gente precisa corrigir outros problemas. Mas quando é um distúrbio energético, um distúrbio do sangue, um modo de dizer, na acupuntura, uma deficiência da energia do chue, do sangue, a gente consegue corrigir sim, tá? Então, a resposta para a sua pergunta é, a acupuntura, a acupuntura ajuda na cólica menstrual? Normalmente sim. Normalmente sim. Em alguns poucos casos, a gente não consegue melhorar muito. Mas normalmente, a gente consegue melhorar muito esse problema de cólica menstrual, tá? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E em mim E em mim